Fala Helper, professor Denis na área e hoje eu vou falar pra você três assuntos que você deve estudar para entrar no curso de engenharia, para aprender cálculo. Esses três assuntos são primordiais, fundamentais e eu tenho certeza que você vai ficar abismado com o terceiro assunto, tenho certeza. Mas antes disso, deixa eu passar um recadinho bem rápido pra você. Aqui embaixo tem o link helpengenharia.com barra evento. Nesse link você consegue participar de todos os nossos eventos gratuitos, cursos gratuitos que a gente tem aqui na Helper. Às vezes de cálculo, às vezes de matemática básica, às vezes de vetores integrais, etc. Então entra nesse link, se inscreva e participe. E também eu vou deixar o número do WhatsApp da nossa equipe, BDD 11 981 80 7661, vou pedir pra colocarem aqui. Você pode mandar mensagem e falar com a minha equipe, caso você precise de um auxílio aí em... Estou na faculdade, reprovei, estou indo mal em tal matéria, o que você acha que eu devo fazer, começo a estudar pelo quê? Manda um WhatsApp que a minha equipe vai te ajudar. Não é pra mandar exercício ou me ajuda a resolver esses exercícios. Não, eles não vão te ajudar a resolver os exercícios, ok? Beleza? Então vamos lá, quais são esses três assuntos que você deve dominar antes de fazer o curso de engenharia? E olha que o terceiro assunto, você vai ficar chocado. Primeiro assunto que você tem que dominar, equações, ok? Saiba trabalhar com equações, saiba por que que quando você passa um termo pro outro lado, muda o sinal. Que na verdade não muda sinal, né? Quem é meu aluno sabe, não muda sinal coisa nenhuma, não muda sinal de nada, né? Na verdade muda operação. Então por que que muda de um lado pro outro? Por que que eu posso fazer tais coisas? Por que num sistema eu posso somar uma equação com a outra, num sistema de equações? Então você tem que ter o domínio das equações. Só que a equação é idêntico ao nosso segundo assunto, tá? Que você tem que dominar. Então eu já vou pro... Idêntico assim, tem muita semelhança, você vai entender o que eu vou dizer. Então eu já vou pro segundo assunto e vou ligar os dois. Segundo assunto que você tem que dominar antes de fazer o curso de engenharia. Funções. Na verdade o cálculo é o estudo das funções. Se você perguntar o que que é o curso de cálculo, estudo das funções. Então você tem que dominar as funções. E a questão é que assim como as equações, funções existem vários tipos. Existe a função de primeiro grau, existe a função de segundo grau, existe a função exponencial. É assim a equação também. Primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo que tem as trigonométricas, tá? Então você tem que dominar tanto as equações como as funções. Função de primeiro grau, segundo grau, exponencial. Pelo menos essas três, ok? É muito importante que você saiba desenhar um gráfico. É muito importante você saber distinguir pela função. Se a parábola tá com boca pra cima, se tá com boca pra baixo. Quando, onde ela toca no meio eixo x, onde ela toca no meio eixo y. Então isso é de extrema importância. Você vai usar isso pro cálculo, você vai usar isso para física, tá bom? E equações você vai usar de ponta a ponta em vetores de geometria analítica. Agora vamos para o nosso terceiro assunto que você deve dominar para entrar no curso de engenharia. Por incrível que pareça, não é trigonometria, não é matriz, não é número complexo. O que você precisa dominar é a matemática mais básica do mundo. Frações, potenciação, radiciação, exponenciação. Essas coisas que você tem que dominar. Você tem que dominar o básico do básico do básico. Fração, potenciação, radiciação, produtos notáveis, saber fator A. A básico do básico, cara. Se você vai trabalhar com equação, você precisa saber fração. Você precisa saber potenciação. Você precisa saber todas as propriedades de raiz. Na verdade são várias propriedades de potenciação, várias propriedades de radiciação. Logaritmos você vai usar de ponta a ponta no seu curso de engenharia. Então essa parte da matemática básica, ela é primordial, ela é essencial. E vou dizer mais para você. É ela que reprova a galera. O camarada, às vezes ele consegue entender o cálculo, mas ele se ferra na matemática básica, porque ele é uma soma de fração. Porque ele não sabe que dividindo uma fração por outra, por que que passa para frente invertido? Porque ele não entende por que que quando eu tenho um expoente negativo, não há potência no numerador, ele vem para baixo com um expoente positivo. Inverte o sinal do expoente. Então a matemática básica é a mãe de todas as outras. Você precisa dominar. E é por isso que você tem que estar de olho aí nesse link realpengenharia.com barra evento, que nesse momento pode estar acontecendo algum evento de matemática básica, onde você vai aprender tudo isso gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. realpengenharia.com barra evento. Agora eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Você concorda com isso que eu estou falando? Não concorda? Fala aí, deixa a sua opinião e eu te encontro no próximo vídeo.